Levantei as 4 horas da manhã, preparei meu café, alimentei a Zouro, preparei o equipamento, encontrei com o Edson e com o Vaz e fomos até a estação de Brascubas, onde pegamos o trem, em sentido Jundiaí. Foram aproximadamente 3 horas de trem até a estação de Jundiaí, de onde partimos para o nosso pedal. É isso aí pessoal ligado aqui no canal, hoje a gente está aqui em Jundiaí, estamos no sentido da Serra do Japi, vamos fazer uma trilha diferente aí, galera nova no pedal, acompanhe mais essa aí, vamos que vamos, aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like para a gente. É isso aí galera, estamos iniciando a subida aqui da Serra do Japi, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal caminhando ali, vou apresentar aí quem está no rolê hoje. Como é que é o seu nome? Fala aí para a galera aí. Como é Zé mano, estamos aí no pedal com vocês aí hoje. Isso aí, aí Brunão. Fala galera, bora, é Serra do Japi. Fala seu nome aí para a galera. Amir. Amir, primeira vez aí no canal. O Vaz. Beleza. E aí Fernanda? Fala seu nome aí para a galera. Fernando. Fernando com a gente hoje, presença feminina. Opa, Lúcia. A Lúcia e a? Cururu. Cururu. Vai ter uns camaradas conhecidos aqui já, os caras não esperam para a gente apresentar. O Edson Trial. Deixa eu ir rapidinho, senão não vou aguentar. O Civo. E o nosso guia. Paulo. O guia que está perdido. Ai caramba. Minha é familiar isso, viu, o guia perdido. Disseram que não tinha subida. Vamos lá. Nos juntamos a essa galera super animada que vocês acabaram de conhecer. Iniciamos a subida da Serra do Jatá. Bom dia. Bom dia. Galera animada. Assim que é bom, hein? Olha o Civo Canela de Aço. Olha lá. O primeiro problema técnico do dia foi na bike da Pururu. Nosso amigo Edson já estava dando um jeito. Um dia quente como esse é comum encontrar esse tipo de animal na mata. Está subindo ainda, chamando no grau, ó. Olha lá. Meninão. Aí galera, ó. Como sempre, o Bruno chorando aqui, ó. Tem que fazer igual eu, Bruno. Sobe o bagulho e não fica reclamando não, mano. Ah, não, ó. Chorando, mano. Até chegar no topo da serra, foram altos e baixos. Mais subidas e algumas descidas também no caminho para aliviar. Como sempre, aqui, ó. Ele não trava legal aqui, não. Ah, você acha que quem está jogando? É o Magyver das bairros. O nosso rei. É o salvador da pátria. Ficou pouco que ele desembola, hein, irmão. Quebrou a corrente ali dos camaradas ali. O Edson tirou o canivete e alicate, maçarico. Chave de roda. Direto sai na antena. Frigideira. Aí volta. E sai pregador, sai arame. A alicate dele é... Mil e duas utilidades. Vamos que vamos. Nós já subimos, sei lá, um quilômetro, acho. Perdi a conta já. Olha a velocidade. Olha lá, galera, olha lá. Esse vídeo merece, ó. Opa! Merece, viu? Mil curtidas. Merece. Depois dessa, merece, hein. Mil curtidas, hein, galera. Metinha, hein. Só tem escrito pra isso. Bora lá, galera. Não sei se vocês conseguem. O Edson só na concentração. Cara, nem fala, mano. Não é, velho. Não é, velho. Quando eu crescer, eu vou ficar igualzinho a você, tá? Ah! Bora, foco na abertura. Bora! Chegamos, enfim, ao topo da serra. Lá são cerca de 1.250 metros de altura, onde encontra-se algumas torres de comunicação, inclusive uma delas com o símbolo da rede cultura. Fizemos um lanche e nos preparamos para a descida, onde iríamos entrar numa trilha. Nessa parte da descida, chegamos a atingir quase 70 km por hora. Não indico, pois é perigoso. Mas é uma sensação muito louca. Não indico, pois é perigoso. Uma descida muito técnica, que exige habilidade e cautela. No nosso caso, falta um pouco de cautela. Música É isso aí, ó. Vocês estão vendo aí, pegamos um símbolo aí, uma descida animal, lugar top, meu. Vem, já começou até a dorzinha, já dá, eu já... Tem mais um pouquinho ainda. Demo um tempo aqui para esperar a galera que está ali atrás. Já, já tem mais. Cara de felicidade do Edson. Ô, já gabundo caiu ali na frente, velho. Ele caiu atrás de mim. Coincidência, ó. Ô, Bruno, não, não foi o Bruno. Eu estou indo primeiro, vocês nem estão me vendo. Ele estava caindo. Para, velho. Coincidência, curado. Vocês caem no meu alcanço. Toda hora eu tenho que ficar esperando. Tchau, tchau, tchau. Estávamos no final da descida e ainda tinha gente que tinha pique para fazer brincadeiras. Tanto nosso amigo Vaz, como o Ramir, descem com mais cautela. Já nosso amigo Bruno. O que aconteceu? Tomou mais um. Isso que é. Toca na aventura. Nossa, dianteiro ainda. Estou mesmo um razão. Machucou, não? Não. O Bruno falou que quando ele faz furo bem, ele fura de verdade, ó. Fura bem feio. E é isso? Tentativa. Tentativa. Agora vai. Ah, agora foi, hein? 45 minutos depois e o Edson pôs a mão. Aí foi. Papai ensinando o filhinho a montar a roda da bicicleta. Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. Esse rolê foi marcado pelos contratempos com as bikes. Minha mãe enroscada aqui, né? Meu negócio da roda. Não. Daqui pra lá, agora é só descida, né? É. Só que cuidado é aquela parte. E aí, Brunão? Narra aí o que aconteceu aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi só um louco. Aí, esse daqui tá na descida. Na hora que é a parte boa. Pô, pediu. Na hora que é a parte boa. Ó, mano. Sacanagem, hein? É de brincadeira, né, mano? Sacanagem, mas já foi consertado. E agora vamos continuar a descer. A parte boa. Tive que ensinar a colocar roda que não tava conseguindo, mas tá bom. É, não. Cês viram que o Bruno, ele é especialista em montagem de roda. Então, ele já ensinou aqui pro nosso amigo aqui como é que faz. Bota. Espininha. Isso aí. Isso aí, galera. Segue a nós pra mais informação. O rolêzinho é tenso, hein? Curtinho, mas é tenso, hein? É um single bacana. Não, é a parte de single foi top. Mas a subida... Só morro, mano. Só morro. Só lanteira. Ah, galera. Uma informação legal aqui. Da estação de trem de Jundiaí até o início da trilha, são cerca de 4,5 km. Se você quiser ir de carro, tem uma lanchonete no início da trilha, onde tem estacionamento. Você pode deixar o carro lá, fazer a trilha e na volta pegar o carro e ainda comer um lanche, tomar uma água, uma cerveja ou uma Coca-Cola. Beleza? Então embarcamos no trem de volta pra casa. É isso aí, galera. Finalizando mais um pedal. Vai dar um pouco mais de 50 km. De trem até Jundiaí. Subimos lá no topo da Serra do Japi. É isso aí. Se você gosta de bike, natureza, 4x4, está no lugar certo. Se inscreve aí, deixe seu like pra gente. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.